Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Ju, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente veio como de uai, gente, de como tá a gente customizando aqueles robes que vem papel alumínio enrolado, né? e a gente pode tá customizando, gente, transformando em peças bem legal, gente e hoje a gente vai tá fazendo um porta biju, gente, olha que belezinha que vai ficar o nosso porta biju olha, gente, que belezinha, tá vendo? Olha o fundo dele, a frente, gente, olha dentro, que belezinha eu adorei, gente, olha a tampinha por dentro, aí a gente tampa aqui, tá vendo? e, gente, fica assim e se vocês querem conferir o vídeo, é só vir comigo, não se esqueça de deixar um joinha pra ajudar o canal se inscrevendo aqui nesse botãozinho vermelho, me seguirem nas redes sociais e bora lá conferir o vídeo, meninas então, meninas, a gente vai tá usando esses rolos aqui de papel alumínio, tá? e aí a gente vai pegar a régua e vamos tá fazendo meridinha, gente, de 4 centímetros, tá? ó a gente faz a meridinha de 4 centímetros e a gente corta as meridinhas com a faquinha aí a gente vem com a faquinha e corta aqui, tá, meninas? assim cortei, gente, com a faquinha, ficou assim, olha então, meninas, agora a gente vai pintar as nossas rodelinhas vamos pôr aqui uma revista pra gente pintar em cima pra não sujar o papel e eu vou tá usando, gente, uma tinta rosa da Acrilex Fosca, tá, meninas? então, meninas, depois que a gente pintar todos eles ó, a gente pinta ele por dentro e por fora, tá, meninas? por dentro e por fora aí a gente deixa secar bem secadinho se vocês quiserem fazer o processo mais rápido é só colocar o secador aqui e seca rapidinho, gente agora a gente vai colar os nossos rolinhos um no outro, tá? e vai deixar ele assim, meninas vai ter que ficar assim, tá? e vai ter que ficar assim, tá? e vai ter que ficar assim, tá? Então, meninas, ficou assim, ó, tá vendo? A nossa rodinha. Agora, a gente vai fazer assim. Então, meninas, a gente vai usar o MBA, tá? Eu vou tá usando essa cor prata. E a gente vai pegar, meninas, vai passar a nossa cola quente aqui. E aí, meninas, peguei, colei aqui desse lado, tá, meninas? Ó, colemos. Agora, a gente vai recortar. E a gente vai recortar todinho aqui, tá? Recorta com a tesoura todinho, deixando assim. Agora que a gente colou a parte de trás, tá? A gente vai pegar, gente, um papelão, qualquer papelão, tá, meninas? Vamos fazer a medidinha aqui dele, pra gente tá fazendo a parte de cima, a tampinha do nosso porta biju, gente, tá? Aí, a gente tira a medidinha aqui, meninas. Bem bonitinho. Recorta, bem recortadinho. Tirou a medidinha, recorta, meninas, e vai ficar assim. Então, meninas, agora eu vou tá usando o EVA na cor prata e na cor rosa, tá, meninas? Depois que a gente recortar o nosso papelãozinho bem certinho, a gente vai colar no EVA, gente. O EVA aqui. Vamos tá colando ele aqui. Vamos passar a cola quente aqui, gente. E vamos tá colando o nosso EVA, o nosso papelão no EVA. Cola aqui, bem coladinho, gente. Recorta. Recorta. Recortemos, meninas. Agora, a gente vai pegar o EVA rosa e vai colocar aqui em cima também, passando aqui a cola quente, tá, meninas? Pra gente tá colando. E agora, a gente recorta também, gente. Ficando assim. Então, meninas, agora que a gente colou, fez a parte de cima da nossa caixinha. Agora, a gente vai pegar, meninas. Vamos cortar duas tiras de EVA. Uma prata. E uma cor de rosa, tá, meninas? E a gente pode tá picoteando também, tá, a beiradinha. Pra ficar uma beiradinha mais bonitinha, tá, meninas? E a gente corta, tipo, uns dois centímetros, três centímetros, mais ou menos. Ó. Pra ficar um acabamento bem legal, meninas, tá? Então, meninas, picotei aqui também o prata, tá? Com a minha tesourinha. Agora, a gente vai vir com uma cola quente, gente. E vamos tá fazendo o nosso acabamento na nossa caixinha de biju. Tá, meninas? Aí, a gente vai fazer assim. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto